Encarna a marcação, tenta a finta e a falta, falta dura do Ailo, hein? E cartão amarelo em cima do lance pro Ailo. Ficam ali conversando, o Josa bate o papo com o Ailo. Os jogadores chegam ali e vão discutindo, vamos rever esse lance. Olha só como chegou, né? O Ailo foi com aquele carrinho imprudente. Ganhou o cartão amarelo, ficou pendurado, não foi uma... Olha o Serge B, a chance é boa, a batida com o perigo. Direto pra fora, o Vildizinho, a jogada do Canhete. Canhete autorizado, levantou com o perigo, toque de cabeça, a chance. Gol! E fazendo o primeiro gol do jogo. Agora um para o Serge B, zero pro Paysan do Zé Carlos. Olha só o cruzamento do Canhete, o toque de cabeça e o Zé Carlos aproveitando pra deixar lá dentro. Contra-ataque do Serge B com o Camus. Ele encara a marcação, tenta a fita sobre o Thiago, sobrou com o Canhete. Lançou o Zé Carlos, a chance é boa, bateu o cruzado. Gol! O do Senhor de Mês é o Zé Carlos! O Canhete descobriu o Zé Carlos livre. Ele mandou cruzado pro fundo das redes do Emerson. Vai pra bola o jogador do Paysan do, autorizado. Ele bate forte. Pegou, olha ele, gol! Segurou o Juliano, mas quase, quase toma um gol. Bobo! Quase, quase, toma um frangaço o Juliano. Olha só como ele salvou na hora H. Escanteios no primeiro tempo pro CRB. Canhete, na bola, levantou com perigo. Toque de cabeça! Do Jussani pra fora! É escanteio pra ser batido, vem bola pra área. Pikachu levantou, Juliano deu um toque na bola. O Solzzi! Gol! E o árbitro dá cartão pro Solzzi. O que foi que houve? Deu falta! Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha, o Juliano deu um toque na bola. Bola pra área. E de mão, de braço, me parece que deu um toque no braço ali. O Solzzi mandando pro gol. Vamos rever? Olha. É. Ela bateu no braço dele e bateu no corpo. E desviou completamente e foi pra dentro no gol. Aí parece que pode ver melhor, Valdemir. Vamos lá. Deu um movimento meio de vôlei, né? Lançada a bola pro Wellington. A chance é boa. Vai fazer o gol, mas chegou na hora cá, Diego Jussani. Mandou pra fora. E olha que o Wellington entrou agora, tá com toda a corda. Mas o Jussani saiu lá de trás. Chegou com uma vontade incrível, incrível pra fazer o corte. Olha só como foi bem o Jussani, hein? Muito rápido. Tenta a jogada, sai Juliano. Deu um soco na bola e afastou. Juliano foi ágil e rápido ante a chegada perigosa do Wellington Júnior. Na passagem ali, houve o choque entre os dois jogadores. Autorizado. Levantou com o perigo. Olha o toque de cabeça. Defendeu, 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 Juliano. Olha o perigo. Lançou o toque de cabeça do campo. Sensacional. Sobrou. Mas estava em posição de impedimento, Zé Carlos. A defesa do Emerson foi espetacular. E o Zé Carlos, você tá vendo aí que ele estava em posição de impedimento realmente. E aí na volta o Zé Carlos complementou. Mas a defesa do Emerson foi espetacular, hein? Estão fazendo uma campanha bonita na série. Agora com o CRB na grande área. Zé Carlos acessa e bateu pelo gol do canto. O do CRB, Zé Carlos. O Zé do gol. Opa, vacilou, corte errado, para no canto. Bateu, defendeu, largou, segurou de novo o Juliano.